Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho, só pra avisar vocês que quarta-feira, quarta-feira agora, dia 10, eu vou fazer um vídeo especial pra vocês, pra comemorar os 10 mil inscritos no canal, e eu quero estar mais próxima de vocês, por isso eu resolvi fazer um hangout. E pra estar comemorando junto comigo neste dia, eu convidei a minha amiga Glênia Tainara pra estar fazendo esse hangout aqui comigo no canal, quarta-feira, às 9 horas da noite, anotem aí na agenda de vocês, não vão esquecer, estejam aqui comigo neste dia, vão bolando as perguntinhas pra vocês fazerem pra mim e pra minha amiga Glênia também, talvez muitos de vocês já conhecem ela, e estejam quarta-feira à noite aí conversando com a gente. Eu espero vocês, então, até mais!